Estamos de volta com o Ver Mais e olha, a gente continua aqui na Marejada falando sobre os assuntos da festa e um deles, e que é muito importante, muito legal esse ano, é a acessibilidade. Para falar sobre esse assunto, eu estou com a Bianca, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ela vai falar para a gente de todos os dispositivos que a festa dispõe esse ano para poder torná-la mais acessível, né Bianca? E aí, conta para a gente por que está tão especial essa edição na Marejada. Sim, boa tarde. Esse ano o Conselho foi chamado para que junto com a Secretaria de Turismo pudesse verificar os espaços de acessibilidade necessários referente à legislação e a importância de a gente ter uma festa que dê autonomia e segurança para que pessoas com deficiência possam vir e utilizar de todos os espaços. Então a gente orientou em relação às questões físicas, que quando a gente pensa em acessibilidade, muitas pessoas pensam só em banheiros adaptados. Então a gente fez toda essa verificação de espaços físicos, de rampas, de estacionamentos. A Secretaria conseguiu contratar um intérprete de Libras, coisas que não teve nenhuma festa anterior, para que tenha acessibilidade aos surdos participarem da festa. Então a gente tem hoje um balcão de acessibilidade recebendo pessoas com deficiência, verificando as suas necessidades. Instituímos nos restaurantes o cardápio digital e o cardápio também em áudio, para que o cego possa optar a sua escolha e ter autonomia de escolher a sua refeição. O Instituto Ellen Keller, que é o Instituto de Cão Guia, também está presente, orientando a população a não brincar, não mexer com o Cão Guia no momento que ele está conduzindo um cego. Então é uma festa diferenciada com todo o capricho e toda a sensibilidade, para que as pessoas com deficiência possam vir e utilizar de todos os espaços, comer e se divertir com segurança. Com certeza, é um marco inclusive, né, na questão de inclusão e acessibilidade, porque a maioria das festas acaba não incluindo esse público, né, e eu acho que a amarejada está fazendo isso e de uma maneira muito bacana, mesmo sendo o primeiro ano, já está conseguindo fazer isso de uma forma muito ampla, né. Sim, e o pensamento coletivo de inclusão, né, as pessoas com deficiência não vão nos espaços porque elas não têm condição. A deficiência, ela está no acesso que eu não tenho, então ela está na falta de acessibilidade. Quando eu proporciono acessibilidade, que são instrumentos que as pessoas com deficiência possam utilizar de tudo, a deficiência não fica aparente. As pessoas podem vir na festa sozinhas, acompanhadas, que terão aqui pessoas ou espaços e equipamentos que vão auxiliar que ela faça tudo, de uma forma que não precise depender do outro. Aqui na área interna do Centro Eventos, na parte de cima, tem um espaço muito legal que tem artesanato, muita opção bacana para você que gosta, que curte algumas peças diferentes, trabalhos manuais, muita coisa bonita, viu? Vale a pena mesmo você visitar e dar uma olhada nesses produtos. E tudo feito aqui pelo pessoal da nossa região. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo que eu vou mostrando para vocês. Tem desde trabalhos feitos em madeira, com couro, peças manuais lindas, bijuterias, tem muitas opções mesmo para você que gosta. E é um espaço para você comprar até uns presentinhos, quem sabe, né? Umas lembranças da marejada, trabalhos em tecido. E tem muita gente empenhada em fazer esses trabalhos lindos, manuais, que você encontra por aqui. Olha só, quanta coisa bonita. Tem até um monte de peças para você que já está pensando no Natal. Aqui você vai encontrar, com certeza. Inclusive, que foi aqui passeando por esses espaços, que eu encontrei a minha tiara. Coloquei uma tiara temática da marejada. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Então, eu achei essa tiara maravilhosa aqui em um desses estandes de artesanato. E tem várias opções, olha, para você que quer curtir aí a marejada, as outras festas de outubro, você pode trocar, escolher, inclusive, a tiara que você vai usar. Tem várias opções lindas. E para encerrar o ver mais especial de hoje aqui da marejada, agora eu estou aqui com o grupo Tarrafa Elétrica, uma galera que todo mundo já conhece. Eles são a cara da cidade, da cultura. E o Evandro, que é o porta-voz, o Evandro Tchê. E eu quero saber o seguinte, Evandro, vocês fazem um trabalho que realmente tem tudo a ver com a identidade do povo itajaiense, do povo assoriano. E por isso que tem tantos símbolos também, né? Exatamente, a gente usa dessas referências a nossa história, o pôr de mamão, a maricota, né? O chapéu de palha, lembrando do pescador da vida praieira, para passar essas referências também visuais para o povo, né? E aí, quando vem numa festa assim, que é uma festa que também é a representação da identidade da cidade, vocês também se sentem em casa, né? Ah, lógico, né? Tocando em Itajaí já é estar em casa, né? Mas tocando aqui para o pessoal de Itajaí, muita gente se identifica. Após o show, vem falar com a gente que se identificou, quando viu o boi, viu a maricota, viu as nossas canções que falam aqui da tradição do litoral de Santa Catarina. Então é muito gratificante e sem dúvida nenhuma a gente se sente em casa. E como é que é o repertório, né? Como é que vocês escolhem, por exemplo, para um show, um repertório? Porque eu sei que tem muita coisa, né? Exato, são muitas composições já do Tarrafa Elétrica. Afinal, são quase 14 anos de estrada, né? E a gente, nesses shows da Marejada, a gente já é apresentando nosso novo trabalho, né? Que é o Cardume. E composições, assim, elas falam dos mais variados. Desde questões também que a gente vê importantes no cunho social, que são as questões ambientais, né? Quanto questões que dizem diretamente respeito à nossa cultura, o cotidiano praieiro. Nas nossas referências, a gente bebe muito também da referência daquelas pessoas, né? As pessoas mais antigas que servem de referência e passam muita história pra gente. Vem muita coisa de livros, das composições, mas tem muito também das pessoas, né? Da realidade. E aí vão apresentar esse povo que tá aqui, todo mundo já fazendo um sonzinho de fundo, pra daí vocês tocarem uma música pra gente. É isso aí. Aqui a gente tem o Rodrigo, Renatão, Éder e o Ikomura Guetá. Tem mais gente da banda que não pôde até hoje, a banda são sete integrantes, mas quem chegar aqui pela marejada vai poder curtir o som peixeiro do Tarrafa. Tá certo. Então, podemos ir de música pra encerrar esse programa? Desde já, deixa eu me despedir de você de casa, um excelente fim de semana. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar aí no começo da semana que vem. Ver mais na segunda-feira de novo. Aproveite a marejada também, viu? Vou deixar o microfone com você. O espaço é de você. Vamos lá. Obrigado. Vamos homenagear Itajaí. Vejo o sol nascendo lá na boca da talaia, Tem o Jeremias, o mocego e a brava. Vejo o sol nascendo lá na boca da talaia, Tem o Jeremias e o mocego. Eu não, não saio daqui. 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 Eu não, não saio. Não, não saio, não, não saio de Itajaí, de Itajaí, de Itajaí, de Itajaí.